O DJ é merce Steve Escapose Mas que amor tão forte Amor do cuido de mim bem E eu cuido de ti bem Isso é love E eu quero ser teu amor Que vai te amar para sempre Vai te cuidar para sempre Amor Be a Réalção bem bonito Be a E senti-me bem Eu sou teu Meu coração bateu forte com teu Ai, ai, nanane Meu coração bateu forte com teu Ai, ai, eu sou teu Meu coração bateu forte com teu Ai, ai, nanane Meu coração bateu forte com teu Sabes que tu Eis a mulher mais perfeita para mim Deixa eu fazer De ti a mulher com que eu quero acordar Eu quero ser teu homem Que vai te amar para sempre E vai te cuidar para sempre Amor 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 Meu coração bateu forte com teu Ai, ai, eu sou teu Meu coração bateu forte com teu Ai, ai, nanane Meu coração bateu forte com teu Ai, ai Ai, 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 ai Anane 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 Baby boo Ao teu lado sou feliz Vou te confessar Tu és a muda que eu sempre quis Encostar-te a mim Quero te agradecer por cada segundo de alegria Que tu dás a mim Não me arrependo por ter você como esposa Além de ser sou elegante És carinhosa Tu és o motivo da minha alegria O meu amor por ti Mas baby cresci a cada dia Feliz por te ter Mulher como tu Não existe não É bom saberes bem Mulher como tu Não existirás Ai, ai Eu sou teu Meu coração bateu forte com teu Ai, ai Nanane Meu coração bateu forte com teu Ai, ai Eu sou teu Meu coração bateu forte com teu Ai, ai Nanane Meu coração bateu forte com teu Ai, ai Eu sou teu Meu coração bateu forte com teu Ai, ai Meu coração bateu forte com teu Ai, ai Eu sou teu Meu coração bateu forte com teu Ai, ai Meu coração bateu forte com teu Obrigado.